Escoca, vou ligar pra nós marcar, pra tu vir aqui na base que hoje eu vou te machucar Escoca, DJ Everton, o DJ que detona Hoje é você, amanhã será outra Equipe Acho Lindo, volume 7 Escoca, sentando pra tropa toda, quicando pra tropa toda Nós troca de escoca igual nós troca de roupa Sentando pra tropa toda, quicando pra tropa toda Nós troca de escoca igual nós troca de roupa Escoca, vou ligar pra nós marcar, pra tu vir aqui na base que hoje eu vou te machucar Escoca, vou ligar pra nós marcar, pra tu vir aqui na base que hoje eu vou te machucar Ah, tô com depressão DJ Everton, detona Ah, tô com depressão No meio do baile bebendo uísque Ela não é flexão no mundão Ah, tô com depressão No meio do baile bebendo uísque Ela não é flexão no mundão Passe e estrega, p***, estrega Passe e estrega, p***, estrega Passe e estrega, p***, estrega, estrega nela Passe e estrega, p***, estrega Passe e estrega, p***, estrega Passe e estrega, p***, estrega nela DJ Everton, detona O número um do estado de Mato Grosso Escoca, vou ligar pra nós marcar Pra tu vir aqui na base que hoje eu vou te machucar Escoca DJ Everton, o DJ que detona Pra tu vir aqui na base que hoje eu vou te machucar Hoje é você